O universo está de olho na gente aí, mas acho que é bacana a gente trabalhar esse lado, é um assunto interessante. Gabriel, você que está entrando aí agora, pode ser muito interessante você tentar trazer para o lado de Brand essa questão das instituições dogmáticas nesse meio social. Pode ser um assunto que vai render muita coisa. Bom, aí a gente tem uma definição, galera, muito rápida das comunidades virtuais. O Evidente, o Arroba Evidente, está perguntando aqui se as igrejas neopetencostais ou melhoram as novas tecnologias. Cara, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei nem o que é uma igreja neopetengostal, eu não acompanho coisa de religião, e eu não costumo ver muita coisa de religião pela internet, não. Bom, então as comunidades, e aí tem uma definição de laço forte e fraco, muito brevemente, para vocês poderem ver, isso é legal para poder se entender, é rede social, e vocês vão ver isso na Arroba Recueiro, na Arroba Mismoura. Bom, mas basicamente é o seguinte, comunidade é a casinha da vovó. É um lugar que você se sente confortável, se sente querido, que você quer voltar, que você está feliz ali, você é bem tratado, ganha lá o seu leitinho, ganha o chocolate, suas vontades são feitas, etc, etc. Então é um lugar também social, que você fica confortável e você se sente bem-vindo. Então é bacana essa comparação superficial, naturalmente, comunidade virtual como sendo a casinha da vovó. Isso ajuda a gente profissional de comunicação a tentar fazer uma metáfora tangível para os nossos clientes, muitas vezes leigos e internet. Então, tralha fica a dica aí para vocês. Foi perfeita a questão também de escrever português errado, claro. Mas enfim, tirando a Xuxa, vocês vão ver que tem várias empresas que entram dessa maneira. Vocês chegaram a ver aqui, galera, o meu áudio lá no Gengibre sobre uma análise super breve e superficial das agências de publicidade no Twitter e na internet de maneira geral? Quem puder, não sei se eu... Cris, se você puder ou se alguém quer conseguir, coloca fora o URL para o pessoal poder ver... É... Vocês, façam esse teste, tá? Dá uma olhada nas agências de publicidade, veículo de comunicação, revista, canal de TV e vê como é que essa galera está no Twitter. As pessoas continuam lá para dizer... Olha, o Twitter é mais um canal para falar o quanto eu sou gostosão. Ganhei prêmio, nosso diretor foi para Paris, vamos concorrer à premiação não sei das quantas e tal. Então, assim, o camarada não entendeu que ali você tem que ser aceito num grupo... A gente vai ver daqui a pouco, né? Temos grupos sociais, tá? E para entrar nesse círculo social, eu tenho que ser aceito. Eu não tenho como comprar isso. É irrelevância, né? O Rodrigo falando, o Big Digo falando. É, perdão, o Rodrigo Braga. É relevância. Então, para eu entrar aqui, foi o que o Gabriel Rossi falou, né? É a questão de... É... É de você... Merecer estar lá dentro. É... Gabriel se perguntou aqui a questão de gratificação instantânea. É verdade. Também tem isso. É... O Twitter... É... E ontem eu vi um PowerPoint, está no meu favorito. Está no meu slideshare, se eu não me engano, eu favoritei isso, tá? É bastante... Bastante... É... 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 Ah, tá, porque você deve ter já passado para essa slide que está agora, né? Olha, a questão do culto da amadora é fantástica. Quem falou isso, novamente, eu não sou Platão nem Aristóteles, mas quem falou isso foi o Larry Lecig, né? Vou colocar aqui, né? O Larry Lecig no TED Talk, tá? Larry Lecig. Você pode procurar por esse cara aí no Google, você vai ver essa palestra. Deixa eu falar, vocês topam seu falar, né? É óbvio que eu nunca consegui, mesmo com 30 slides de sol, está na metade. Eu posso falar mais uns 10 a 15 minutos e a gente passa para as perguntas? Está tranquilo por vocês? Ok, demorou, beleza. Tá, então vamos marcar aqui, mais uns 10 a 15. Tá, vamos lá. Valeu, galera. Bom, isso aí foi um exemplo, né? Isso aí não é que é unicêntrico, isso é que a gente está no centro do mundo agora, tá? Cada um de nós. Isso não é porque a gente está se achando... É, o Merchandago. A gente está se achando nem, ah, eu sou fodão, sou melhor e tal. Não, não é isso. É porque o mundo está se estruturando dessa maneira. Eu tenho em volta de mim o que a gente chama de ciclo social, de filtro social, perdão. E eu escolho quem é que vai compor esse ciclo, por exemplo, YouTube, esses arrobas aí que é o pessoal que tem desde empresa até pessoa, até veículo, vocês vão observar. Algumas redes sociais, pessoas aleatórias, alguns veículos, algumas ferramentas. E isso tá social e dá significado e utilidade pra esse tipo de informação. Aí, galera, por favor, sem mimimi, pelo amor de Deus, não tem como colocar todo mundo que eu sigo, né? Lá embaixo tem mais gente, tá? Então isso aí foi o espontâneo. Eu acho que é por ordem, por ordem que eu sigo, né? O primeiro foi o que é bravo, depois a parte, etc, tá? E por aí vai. Então, isso aí, por exemplo, são os meus influenciadores. E eu falo isso, galera, sem menor preocupação, tá? Porque todo mundo que tá aí nesse mosaico, mesmo as empresas, etc, essas pessoas são quem eu considero meus influenciadores atualmente, porque, de fato, são pessoas, ou empresas, ou o que for, atores sociais que eu gosto, que eu confio nas ideias e que se mantêm nesse filtro social, nesse meu mosaico, por merecimento, naturalmente, né? Como a gente falou, né? E vão entrando alguns saem, outros entram em saem, etc, etc. E todos nós trabalhamos dessa maneira, tá? Se vocês não perceberem isso ainda, ou não estiverem convencidos, tem tantos sites que falam isso, mas, mesmo que vocês não percebam isso tão claramente, eu garanto pra vocês que vocês funcionam dessa maneira hoje em dia. As suas referências são essas. Você pode até colocar aí o William Bonner e o Fantástico, tudo bem, né? Eu não... Por esse motivo, né? Pelo motivo daquele slide que a gente viu antes, nesse slide aqui, 22, é que não adianta a questão do dinheiro, né? Não adianta ser bonitinho, cheirosinho, etc. Tem que cheirar... Oh, cheirar não, né? Já tô... Tem que respirar oxigênio online. Isso aí é legal pelo seguinte, imagina, no meio desse camarada, cheio de tatuagem aí, que é até um meio que eu me sinto bem à vontade, né? Cheio de tatuagem também, aqui, aqui, daqui a pouco eu coloco o meu marcão que eu tenho aqui com o dragão tatuado aqui no lombo, escrito marcão, e um coração mordido na bunda, colocado carlão, também eu posso mostrar depois. Enfim, você tem esse ambiente de tatuagem, um nerd chega lá dentro, cara, ele vai conseguir passar a mensagem dele? De que maneira? Nada. Ele tem que viver aquele meio, pra poder conseguir ser aceito. É por isso, que a Harley Davidson, que é produto tangível, os caras têm gente, que a função do camarada é ser um real angel. O cara fica lá bebendo, viajando com moto e tal, pra poder estar no meio dessa gente, porque é uma tribo muito específica, né? Então, isso também funciona na questão das redes sociais. Essa eu achei bacana, né? Porque são os cinco erros e os cinco acertos de matar. Eu achei bacana pelo seguinte, eu só coloquei esse slide, porque inevitavelmente tem gente que prefere consumir a fórmula mágica do sucesso. Então, eu coloco pra vocês a fórmula mágica do sucesso. Essa tava na revista Meio Mensagem, se eu não me engano, que são os cinco erros e os cinco acertos. Esses erros e acertos fazem sentido, claro, mas eu não acredito... Na próxima, é verdade, Rafael. Tava na revista próxima. Eu não acredito em fórmula mágica do sucesso. O Arnold Schwarzenegger acreditou. Como o Stallone, etc. Então... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto